Salve, salve galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma vez no canal, vocês falam com o André Vamos aqui para mais um vídeo do MyClub do PES 2019, partidas por ranking Vamos lá galera, vamos jogar aqui É galera, o time está se transformando aí Muitas peças novas, vamos lá Cara, o Kroos veio para baixo, mas eu vou jogar com ele assim Pelo menos o primeiro tempo, depois eu coloco o Felipe Mello Vamos lá, o time dele aí Estádio próprio, vou botar a noite aqui Vou botar, só que vou mudar esse uniforme dele Beleza, vamos lá Bom galera, eu tenho tentado aqui jogar, mas as vezes Eu não consegui jogar Copa Desafio contra o computador Desculpa, contra o desafio online ali Perdi, acabei não trazendo vídeo, a partida está meio legada Não é sempre que acontece, mas quero trazer o melhor conteúdo aqui da melhor forma para vocês Né, então Eu consegui contratar o Modric e o Benzema É galera, o time está tomando forma hein Eita hein, ó Mas sempre acontece as bananadas O time querendo entregar ali o ouro para o bandido Eita, olha só cara Tá difícil sair com essas bolas aqui, cara Olha lá Neymazinho Acabou o Messi Ai, ai Empolou o Modric Chuta, Neymaz Que isso, mané O goleiro defendeu Cara, o passe do Modric ali foi top Vamos lá, Benzema Eita hein, não toca a bola, mano Boa Virou Benzema O goleiro tirou o passeiro Que isso Benzema é um monstrão, cara Tânio Kroosneres Vai Vidal Ah, cara Não consegui tocar Vai Vidal Vai carregar até quando ele puder tocar Boa Boa Modric Vou abrir o lado esquerdo com isso Vai, vai, vai Isso Vai lá Neymazinho Ah, falta em juiz É falta em cima do Neymazinho Na hora Eu toquei Ia tocar pra esquerda Ela tinha que ter tocado pra frente Aqui é mais difícil, né Mas a gente tentou no Kroosmito aqui Lá no pezinho da trave, parceira Olha que a sorte Que pegou o poderão Olha isso Ah Modric Tocou a bola errada Tá sozinho Tá sozinho Ele vai querer virar pra trás Boa Ah, cara Vamos lá Mas como demora a tocar a bola, hein Meu irmão Porra Vamos lá Neymazinho Pô, pro Messi ali no alto, hein Eu não gosto muito de cruzar nesse pés não Por o alto não Mas Ali eu não tinha muita opção, né Era cruzar ou não Boa Ah, Benzimar Jogo tá bom, galera Eu gosto de jogo assim Quando jogo é estudado Até tem uma falha de marcação E sai o gol Passar dribado pro lado esquerdo Boa, Cássio Porra, Cássio Mas não faz Tá caindo igual o Neymar aí, parceiro Que merda Ah, cara Não tô aproveitando esses contra-ataques, galera Mas tá O jogo tá bom Eu gosto de jogo assim Jogo estudado É, só não posso entregar pra Soca, né Cássio neles, parceiro Só não posso entregar ali o O jogo, né, cara Muita foito na hora de sair Vou escolher eu sair mais pelo Pelo lado direito aqui com o Messi, cara Porque aí o Messi Eu faço Eu faço Isso Porra, Messi Demora demais chocar a bola, mano Um Tite voando, parceiro Termino o primeiro tempo O O O O O O O Tony Kroos jogou bem Vou deixar ele ainda Vamos lá, galera Ele tá Tá tentando tabelar ali Pela entrada da área, né Ele sabe que tá difícil Conseguiu Conseguiu fazer o gol Pô, tirou a camisa, cara A zaga abriu ali, cara No primeiro pau ali Faz parte, né Acontece Cara, é impressionante, cara Como que eu não consigo dar um drible com o Messi, cara É impressionante Como que eu não consigo dar um drible com ele Na moral Eu não consigo, cara Aqui eu vou querer fazer um golzinho de falta, né Parceiro Aqui acho que é um Messi, né Eu não sei se eu vou fazer não, galera Eu só tô Chutando Muito forte Ai, meu Deus do céu Perdi a oportunidade de gol Acho que tá na hora de tirar o Tô Tô no cross, hein Boa, Benzema Porra, escorada do Messi ali, parceiro Ele ainda chutou em cima do goleiro, hein Tem jogada que tu tem que analisar rápido Parceiro Porque Com uma fraçãozinha de segundo O zagueiro se posiciona ali E rouba a bola Eu acho que eu fui bem Olha lá Messi de novo, ó Bem feliz nesse cruzamento ali Deu certo Ainda mais que o Messi, né Baixinho Rouba, rouba Porra, o cara não consegue tabelar de primeira Aquela bola ali, até do Vidal no início do contra-ataque Foi de primeira E o cara não conseguiu tocar de primeira, cara Às vezes acontece essas porra, cara Não entendo, cara Eu já recebi a bola Antes de receber eu já tô apertando o toque E o cara não toca a bola, cara Eu vou aproveitar Vou tirar o cross aqui agora Vou botar o Felipe Melo Felipe Melo ou o Fabinho? Vou botar o Felipe Melo Pra ver se a gente consegue controlar mais o meio de campo ali E dar um espaço Um pouco melhor, né Quer dizer Vai ser melhor do que o Tony Cross, né Tem mais E aí, gente E aí, gente Vamo lá, Messinho Olha lá, não consigo, mano Vai lá, Neymar Cara, não consigo dar o drible com o Messi, mano Não consigo, eu não sei o que acontece Caraca, mano É o jogador... Chuta! Que isso? Chuta! Ah, não, cara Perdeu duas chances de gol, cara Ah, cara, inadmissível isso, cara Inadmissível Um jogo desse, cara Porra Olha, maluco, só tá esperando as jogadinhas certas Pra fazer, entendeu? O jogo é estudado, cara Dá um toquinho, tem... É assim que tu quer, jogador Ó Ele quer a jogada certa ali pra escorar e tal Boa, Cassio Ele também gosta de jogar assim Mas quando eu tô com a posse de bola, né? Se não está com a posse de bola, é ruim Mas tu vê, o time não conseguiu sair ali Boa Olha lá, cara O Messi, cara Eu não consigo driblar o cara, mano Aí faz falta, cara Porra, cara Não é possível Eu driblei e já acelerei, mané Não consigo Não consigo Não sei o que acontece, mano Não dá certo Nunca dá certo Não tem um que eu não consegui driblar, cara Ó Ó o time abrindo, cara Ei, Neymar Ei, Neymar Cara, o time dá muito mole no contra-ataque, mano Muito mole Olha lá, cara Não toca de primeira, cara Porra, não toca de primeira ali Pra acabar com Com a fecha do cara, cara Olha lá Ainda toca a porra da bola errada, mano Olha o cara olhando, cara Olha lá Como é que não toca a bola de primeira Olha lá Como é que toca a bola errada, mano Puta que pariu Caralho, mano Olha lá Eu não consigo, cara Não adianta, cara Eu não sei o que acontece Não consigo Eu vou tirar o Messi Vou botar o Alex e chance Cara, eu não sei, cara Eu não sei o que acontece, galera Eu juro que eu tento jogar com ele Não consigo Aí Fica assim, cara Meu Deus do céu O time jogou a prorrogação, assim Ah, cara Ai, meu Deus do céu, cara É difícil, cara Galera, é difícil Vamos pra prorrogação Ou foi empate Terminou O jogo terminou Ah, cara Esqueço, cara Que eu não tô jogando Partido da competição Mas vocês podem ver, né, galera Cara, eu tô tentando Foi um jogaço isso aqui Entendeu? Um jogaço Mas Não foi dessa vez Tem que Tem que Tem que focar mais o time ali E aproveitar mais as chances de bola Bom, espero que vocês tenham gostado Então esse é o vídeo de hoje Fique atento aí No canal tem muitas coisas aí Então Conta sempre com o seu like Com o comentário Forte abraço a todos E até a próxima aí Com mais um vídeo Valeu! Tchau